Olha esse lugar. Fique por perto e não toque em nada. Tá. O que é aquilo? Acho que você matou. Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Eles ficam matando os Elfos Luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de Tônica perderam. Eu vou te escuro. Tem hora de eliminar. Opa, a gente caiu. Não me enganou. Ele vem atacando. Tome a tira! Tome a tira! Tira! É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Por que estão atacando a gente? Não fizemos nada. Mais deles virão. Eca! De onde essas coisas vieram? Isso! Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera! Aquele é o Sindri? Posso fazer o que precisar. Tchau. 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 Tchau a gente... Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. 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 Vamos lá. Voltem quando quiserem. Atreus, comigo! Tô indo, tô indo. Olha, tem um barco emaranhado logo ali. O barco tá livre. O que disse? Não disse nada. Mesmo? Tá bom. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Maligno. Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Não são do nosso interesse. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alfheim é um lugar tão lindo, mas... Fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes, nunca. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal de umaquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Eu preciso! Não! Não! Boa! 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 O que é isso? Tchau, gente! O inimigo atagando! Não se preocupe! Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo? Tá, isso ativou alguma coisa, eu acho. O inimigo atagando! O inimigo atagando! Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa. Não faz sentido. Vamos voltar para o barco. O que é isso? O que mais você ia me contar sobre a guerra? Você... entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos, sobrevivência ou vantagem. Chega. Deixa as histórias pro barco. Pai! Os Pilares e o Anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Se em mim ou em mim a morte é garantida. Dentro de você soa a mais pura vida. É? Só pode ser água. Garoto! Eram as vozes de novo. Mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Rugar. O que é isso? Nossa! Olha o que a gente achou! Pai? Sim? As vozes que eu ouvi... Foi meio difícil de entender. Mas, bem lá no fundo, eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que ouvi. Atreus, chega. Ele parece diferente. Olha só os chifres. Atrás de mim. Isso não deve ser coisa boa. Vai, trova! Cuidado! A sua direita está que... Eu fiz curo. Cuidado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente pode ir andando. Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Vamos descobrir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Não dá pra passar. Pena que a corda da bruxa não funciona mais. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Eca, tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Ataque vem de cima. Não dá pra passar. 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 O inimigo está atacando! Cuidado, pai! O inimigo está atacando! Estou preparado! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Cuidado! Nada mal, né? Precisa ser mais eficiente, garoto. Bom, ali está! Cuide da retaguarda! Cuide da retaguarda! Cuide da retaguarda! Você está condenando antes! Legal! Deus quer! A ponte principal voltou! Temos que dar um jeito de subir! Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente para o alto! Vai empregando fui! Ah! Vamos lá. 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 O anão. Vamos lá. 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 Falta uma. Tô exausto. Tudo bem? O que foi? Cuidado! Busquei batonia! Minimum batia! Atenção! Cuidado com a Eta, guarda! Solta! Não consigo me voltar! Ele me pegou! Trocou! Cuidado com a Eta, guarda! Agora estuda, cuidado! Por trás! Força! Força! Para! 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 Uau! Isso é impressionante! Isso é impressionante! O que é isso? Ali, a luz. A guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. Eu não tenho honra! Estou junto com você! O que está? Vai, dona, cuidado! Vai, volta, perigo! Vai, volta, perigo! Vai, volta! Vai, volta! Vai, volta! Cuidado com as quebra! Nariúda! Tô pronto! Nariúda! A luz está próxima. Procure um jeito de entrar. Deu certo! Olha! Mais pontes de luz! Me siga. Você vai ficar bem? Cuidado com eles! Acabou! Tô pronto! Tchau! 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 A gente vai fazer! Quando quiser! Sai de perto de todos! Tira! Você está quase morto! Muita! Toma, coitado! Você está restaurando os caminhos! Vamos lá! Vá! Vamos! a gente consegue passar? Vá! A gente consegue passar? Vá! 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 É... parece difícil demais. Talvez a gente ache a luz em outro lugar. Não. Espere um momento. Não. Espere um momento. Não. Espere um momento. Não. Espere um momento. Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste. Ei, quando a gente achar a luz, como a Bifrost vai absorvê-la? A bruxa disse que é só entrar nela. Ela disse? Quando ela foi arrancada desse reino. Como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela que com o nosso objetivo. Foi por pouco. Não se afaste de mim, Karoto. Nem precisa me falar isso. Eka, é tão... crudento. KINANUNA! Mais um! Pra trás. KINANUNA! KINANUNA! Ali, esteja pronto quando cair. Temos que ser rápidos. KINANUNA! 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 Atirando, garoto! Eu abro o caminho! Menudo tempo entre cada disparo. E aqui é a história de Boco na precisão. São muitos altos. Você não vai errar. Lá atrás. A vantagem numérica se perde no caminho estreito. Concentre-se! Cuidado! Lá atrás. Lá atrás. Não, não, não! Groto! Você se feriu? Eu tô bem Uau Que lindo A luz Tá fazendo o tempo inteiro ressurgir Ela é a fonte de tudo Espera Tá Cantando Tô ouvindo A voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Essa doeu A mão parecia pegar fogo Fique aqui Mas eu quero Fique Aqui Só use em último caso Vai me dar seu machado? Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.